Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu quero agradecer a todos os novos inscritos que estão chegando. O nosso canal aqui está crescendo, graças a Deus. Graças também a todos vocês que têm nos apoiado, deixando o seu like, compartilhando o vídeo. Muito obrigado. Que Deus possa continuar abençoando a vida de todos vocês. Nós estamos aqui, lógico, para a gente mostrar as verdades. Eu, particularmente, não aceito esses erros, essas atrocidades que esses homens que se consideram ser pastores, profetas, bispos, apóstolos, ou seja, até mesmo um membro qualquer. Eu, particularmente, não aceito esse tipo de atos dentro da igreja. Se você aceitou a Jesus, você tem que levar uma vida de renúncia e uma vida de dignidade diante de Jesus. Mas isso não é o que acontece com metade do povo que se considera ser evangélico. Nesse vídeo de hoje eu trago um caso de um outro pastor que foi pego pela sua própria esposa com adultério dentro da sua própria casa com uma irmã da mocidade. Uma menina que aparentava ser filha do suposto pastor. Mas esse pastor aproveitava enquanto a sua esposa pastora ia trabalhar, convidava a jovem para a sua casa e lá ele tinha um caso com essa jovem. Mas o caso foi desvendado. A esposa pegou num ato e ele ficou sem saída. Eu vou mostrar também fotos da imagem desse pastor nos cartazes da igreja evangélica. Então fica comigo até o final desse vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like para apoiar o nosso canal. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo, como eu sempre tenho dito. É importante que você compartilhe esse vídeo para que essas informações o YouTube possa entregar a milhões de pessoas e até fora do nosso país, para que assim todos possam saber e ficar atento com tais pastores que se diz ser homens de Deus. Então, let's go. Vamos lá para o vídeo. Olha como está lindo. Olha como está muito lindo, olha. Olha o juracê aqui, olha mãe, olha. Está lindo, olha mãe, olha. Está lindo, mãe. Está lindo. Está lindo. Deixa isso aqui. Olha. Deixa isso aqui. Olha aqui, olha. 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 A mão aí. Está ganhando, né? Vai falar. É, né? Quer dizer que era tu, né, vagabundo? Estou todo tempo me ligando. Dizendo que estava ficando com meu marido. Estou me ligando, sua desgraçada. Bora para cá começar. Vai atender ele, vai. Não, depois eu converso. Vai atender ele. Tu está agarrando o que é, né? Vai atender ele, garçado. Vai atender ele. Não, não vou atender agora, não. Vai. Tu vai atender ele. Sua peste desgraçada. Eu trabalhando no serviço. Me enganando. Te enganando, rapaz. Um menino na escola. E tu com essa vadia aqui dentro de casa. A casa que nós tanto lutemos. Tanto lutemos, desgraça. Tanto lutemos pela nossa casa e tu enfiando vagabundo aqui dentro. Enfiando. E essa peste aqui. Essa peste me ligando, dizendo. Vem, vem, vem. Vem ver com quem que teu marido está. Quem que você está ligando. Desgraçada. Tu vai me pagar, bichinho. Tu vai me pagar também, jurar assim. Estavam todos dois aqui tratando. Isso aí eu já vi. Ó. Viu, não viu? Porque ela mandou o vídeo. Já calma. Viu, né? Viu, né? Viu. Tu parada, moça. Tu viu? Aqui, olha. 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 O celularzinho que tu liga pro meu marido. Olha. Viu? Só o celularzinho que tu liga pro meu marido. Eu no serviço, trabalhando. Essa vagabunda mandando mensagem pra mim, me ligando. Vem, vem, tá se encontrando com esse aqui, ó. Meus filhos na escola. Meus filhos na escola. E ele mesmo. Estou de inferno fazendo essa vagabunda. Dizendo que tá com pena do pai dele. Graças a Deus. Olha, eu vou... Me pera aqui a minha. Vou lhe. Vai se embora. Paga, tu vai pagar. Vai, tu vai ficar me chamada. Vai, vai. Gente, que situação lamentável desse homem que se considera ser aí um homem espiritual. Um homem que se considera ser um pastor. E que, sem sombra de dúvida, tá enganando muita gente dentro da igreja. Ele tá tendo um caso com uma menina que aparenta ser filha dele. Uma menina que faz parte da mocidade. E sabemos que se ele tá tendo um caso com essa menina, ele já vem tendo caso com outras irmãs também. Eu vou mostrar pra vocês agora as imagens desse pastor que anda nas fotos dos cartazes e nas igrejas. Eu vou mostrar aqui as imagens dele. E é bom que você também compartilhe esse vídeo pra que nós possamos divulgar. Pra que esse pastor venha a ser queimado. E que ninguém dê oportunidade. Mas pra esse pastor é que ele seja expulso dessa igreja que ele pastoreia. Confira as imagens aí agora. Bom gente, está aí o vídeo na íntegra. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo porque esse tipo de conteúdo deve ser o mais rápido compartilhado. Pra que muitas pessoas possam ver a imagem desse pastor. É bom que essas informações cheguem na cidade, num bairro, aos membros da sua própria igreja. Pra que esse homem venha a ser desmascarado na região onde ele mora. Eu não aceito esses tipos de pastores bananas e picaretas que andam enganando as pessoas dentro da igreja. Um pastor como esse, ele está lá simplesmente só pra tirar dinheiro do povo. E pra tirar a lã do povo, né? Na verdade, esse homem é pior do que o próprio Satanás. Eu estou aqui simplesmente pra desmascarar, pra trazer essas informações a todos vocês. E que você possa abrir o olho com certos pastores que se diz ser homens de Deus. Eu sempre digo que nem tudo aquilo que brilha é ouro. Existem as bijuterias. Eu sou Josemar Santos. O nosso vídeo vai ficando por aqui. E eu espero encontrar vocês novamente no próximo vídeo. Fui.